Como está fazendo toda a marcação das paredes da minha obra e do meu projeto Esquadrejando e fazendo toda a alvenaria de forma correta, simples e rápida Confira esse método até o final desse vídeo Fala fanático do Youtube, beleza? Jorginho na área com mais um vídeo novo No vídeo de hoje está mostrando para vocês como está fazendo a marcação da parede da alvenaria Esquadrejando todas as paredes da sua obra sem estar se perdendo e não deixando as paredes tortas fora do esquadro Então confira esse método de hoje, bora para o vídeo Eu vou pegar vários pedaços de tábua e vou estar colocando o tijolo que eu vou utilizar na alvenaria Esse daqui é o 11x19x29, vou estar utilizando Vou colocar em cima da tábua, vou esquadrejar e vou estar riscando essa tábua na largura desse tijolo Para estar cortando em vários pedaços de 50 centímetros Assim, eu vou marcando e riscando Então, eu vou pegar os pedaços de 50 centímetros Então, eu vou pegar os pedaços de 50 centímetros Então, eu vou pegar os pedaços de 50 centímetros aí ó, eu vou cortar vários pedaços desse para colocar em cada canto que tiver onde vai sair uma parede que eu vou começar com o tijolo eu vou colocar uma madeirinha dessa daqui agora eu vou explicar aí para vocês como eu vou estar colocando aqui se eu tiver 10 paredes que vão sair de amarração aí na marcação de todo o projeto eu vou cortar 10 pedaços dessas talbinhas vocês vão conferir aí ao longo do vídeo aqui ó, como que eu vou estar colocando agora a madeirinha aqui ó, o meu tijolo tem 18,5 para 19 vou botar 1,5 centímetro para poder pegar uma linha na parte de cima dele e uma linha na parte de baixo tem que colocar com 17 então eu vou marcar 17 aqui na madeirinha vou bater um prego aqui na pontinha dele vou medir 17 17 17 centímetros aí eu vou estar colocando ele em 17 eu sei que eu tenho que botar a madeirinha com 21 já que eu vou colocar a massa um centímetro e meio um centímetro e meio vai bater com 21 então eu tenho que botar a minha madeirinha com 22 aqui ó agora eu prego mas para isso eu tenho que colocar no prumo aqui ó vem daqui agora eu tenho que pôr no prumo aí conferido ali ó no prumo certinho agora é só tá pegando agora é só vou conferir o prumo aqui eu vou estar prendendo e puxando para colocar ele no prumo assim também pode ver aqui da frente aqui então eu tenho que torcer mais aí ó no prumo certinho aí o que eu faço eu estico a linha daqui até lá lá no final eu coloco também mais uma madeirinha dessa eu vou ficar com duas linhas já com com a plumada feita no caso com as duas linhas só sentar o tijolo colocando a linha passando pela parte de dentro eu também estico para a lateral de lá com outra talbinha lá e faço a mesma coisa depois de pronto com a linha no lugar que eu mostro aqui para vocês aqui tudo certinho aí fica no prumo agora é só esticar as duas linhas eu mostro aqui eu mostro a minha mão e vem me acompanhando até lá assim eu mostro a minha mão aí ó a facilidade com as duas linhas você faz a primeira fiada rapidamente aqui ó colocando um centímetro e meio de massa o tijolo vai ficar na linha aqui ó um centímetro e meio de massa aí é só começar a sentar o tijolo fazer a paginação para ver a amarração certinho e daqui quando for virar para o lado de lá só virar a linha aqui por dentro porque essa face de dentro aqui já é o prumo da parede de lá então é só esticar a linha daqui por dentro até a outra talbinha do outro lado colocando essas talbinhas aí ó em todos os pontos que vai haver parede na obra é só você estar travando tanto nessa posição quanto nessa colocou as talbinhas não tem erro no esquadramento aí da casa na hora de fazer a esquadração aí ó seu esquadro vai ficar perfeito e vai adiantar aí muito aí a sua obra deixando já tudo assim ó sem perder tempo de estar aí querendo encontrar o esquadro da parede e o prumo aí ó da primeira fiada aí antes de estar assentando a primeira fiada você faz uma paginação ameaça os tijolos aí ó no vão aí entre uma coluna e outra pra casar certinho sempre a metade no final pra você não tá perdendo a amarração aí sim você segue colocando os tijolos lembrando sempre também de antes de você estar colocando aí fazendo toda a sua primeira fiada você tá conferindo sempre na planta baixa já que é o térreo a primeira parte da casa que você tá fazendo pra você estar conferindo todo o projeto tá fazendo aí ó as marcações de portas pra você não tá passando a sua fiada de tijolo nos locais errados então você já deixa os vãos das portas tudo marcado aí sim você pode tá correndo aí as fiadas aí ó é simples é só seguir as duas linhas qualquer iniciante consegue fazer aí ó tranquilo deixar esse espaço aqui ó cheguei a mostrar o espaço aqui ó sempre um espaço de no mínimo dois e meio aí ó dois centímetros e meio ou três que é pra revestir bem cobrir bem o ferro de concreto e seguir em frente aí ó assentando os tijolos tira o da paginação vai colocando que aí você leva a quantidade de massa que você já colocou aqui na paginação pra dar a metade lá pra não fugir da amarração e aí é só adiantar o cerveja a segunda aí fez a paginação novamente marcou direitinho pra dar amarração correta com meio tijolo que você faz a hora que você for tirar pra assentar o tijolo e não se perder na distância você risca aonde tá cada tijolo com a própria colher você faz a marcação em cada tijolo aí sim você vem tirando ele pra você vir assentando aí não tem erro martela o dedão no like pra dar aquela força aquela moral pro canal e se não é inscrito se inscreva pra não tá perdendo nenhum conteúdo novo aí ó marcação já toda feita com aquele método que eu mostrei aí utilizando a talbinha aí no prumo adiantou bastante a obra aí marcação feita de um lado feita do outro toda a obra aí marcada como aqui é uma obra que vai ter bastante vão livre aí ó de portas de 4 metros de correr de largura então ficou bastante área aberta como essa aqui que sai pra varanda tá mostrando aí ó pra vocês aí agora aí conferindo aí o esquadro como que facilita esse método e pode conferir na hora do esquadro aí que vai bater certinho aí parte da dispensa lavanderia tudo marcadinho vãos abertos aí ó a porta costumo normalmente deixar 10 centímetros a mais se a porta é 70 deixo com 80 se é 1 metro deixo com 10 pra tá facilitando aí na hora de chumbar o batente toda a marcação aí ó da lateral parte da sala lavabo tudo marcado aí ó onde não tá marcado ainda vão de porta com 4 metros parte da frente também outra porta de 4 metros então tudo aí ó marcadinho já agora só conferir aí ó o esquadro leva lá vou botar aqui pra conferir aqui mais um aí ó também que faz parte aí ó da JL Constituição Diogão meu outro irmão mais novo coloca lá no canto de lá colocando lá 1,89 confere agora outra ponta 1,89 vendo como que os quadros tá batendo direitinho com o outro vão aqui 1,96 conferir a outra ponta 1,96 aí conferido conferir mais um outro cômodo não tem erro aí um método simples fácil que adianta aí ó ir muito 3,96 conferir agora 3,96 não tem erro tudo batendo certinho na medida porque tá tudo no esquadro marcação por fora feita aí ó com essas talbinhas aí ó no prumo aonde tem as paredes de dentro também foi colocado a talbinha pra tá fazendo a divisão interna aí espero que você tenha aí ó gostado de mais essa dica mais esse vídeo aí que seja útil pra você se não deu ainda aquele like martelo o dedão no like pra dar aquela força aquela moral pro canal se não é inscrito se inscreva pra não tá perdendo nenhum conteúdo novo um grande abraço até o próximo vídeo e tchau tchau